Olá, meus seguidores maravilindos! Vim aqui mostrar pra vocês a doação que a maravilinda Giovana trouxe, gente. A Giovana é minha vizinha, ela mora aqui na minha rua, gente, e ela tem um salão de manicure. Ela fez um espacinho lá na casa dela pra fazer unha e ela fez essa promoção. Ela colocou pras clientes dela, todas que tinham a unha marcada, pra trazer um quilo de alimento para o nosso grande ato de amor ao próximo. Ela trouxe também roupinha de nenê, gente. Essas roupinhas já tem destino certo. Sabe as mãezinhas lá da invasão do lixão? É pra elas que vai essas roupinhas lindas! Giovana, gratidão de coração, que Deus abra a janela dos céus e derrame sobre sua vida e da sua família chuva de bênçãos. Gratidão! Ela mandou biscoito, arroz, macarrão, açúcar, feijão e muita ajuda e amor ao próximo! Giovana, gratidão! Deus te abençoe, sua maravilhinda! Obrigada pelo carinho e pelo apoio, viu? Gratidão, gratidão, gratidão! Juntos somos mais fortes e um pouco com Deus se tornar muito. Muito obrigada, viu?